A CIDADE NO BRASIL Estou seguro o meu esconderijo Em Teus braços de amor A sombra do Altíssimo Guardado eu estou E eu chamo Teu nome Jesus És tudo para mim Eu chamo Teu nome Jesus És meu início Jesus 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 Preciso De Ti, Senhor Sentiu Nada Meu coração Em Tuas mãos Estou Em Tuas mãos Estou seguro O meu esconderijo O meu esconderijo Jesus És tudo para mim Eu chamo Teu nome Jesus Jesus És meu início Jesus És oi Amor 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 O meu amor, Senhor Sempre ouves O meu amor, ouves O meu amor, sempre ouves O meu amor, Senhor Oh, oh, oh Jesus 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 Jesus